O YouTube na boxe é uma grande ideia. É que é uma ideia que uma pessoa diz, é pá, é grande? Ei, grande, ei, o gajo até faz assim, ei, cá outros gajos dizem assim, está bem, mas és gajos. Chegou a nova app YouTube para a TV. Televisão com YouTube em grande, só há uma. Há mais em nós.